Fui, duas e meia da manhã, o que a gente tá fazendo, Gabriel? Ah, tá ligado, tamo cortando os patão ali, vai lá, o filho vai lá, vai lá. Ó, duas e meia da manhã, vou mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo. Ó. Ó. Pode cortar aí não, querendo café com leite. Eita, patiei em três, tá? Patiei em três. Ó, duas horas da manhã. Duas e meia da manhã, o que a gente tá fazendo? Ó, morrelo. Pinando pipa, mole, ó. Ó, ainda bem que eu tô gravando, porque se eu contar ninguém acredita, ó. Duas e vinte e cinco da manhã. Ó, essa aqui é a que eu arrebentou minha linha lá atrás. Verguei outra, que eu vou pegar a mão dela. Ó. Vai, mano, vai, mano. Ó. 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 Ó, mano, o cara vim, velho. Você já foi em três, velho. Ah, você tá sonhando. Patiei em três, bora lá. Bora, Gabriel, pega ele. Pega ele, Biel. Corta ele. É, pelo visto, eu vou ter que preparar mais pipa aqui, ó. Porque... Ó. Ó. Ó o horário. E nós tá como, ali, ó. Os moleque da rua de baixo. E eu com o meu sobrinho aqui, ó. Ó. É noite, ó. Ó lá. É só vá. Ó, Gabriel. Ó. Ó.